Arranja aí ó, 3.2 aí, vai vendo Minha! 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 Vilnia! É, tá com o difusorzinho Ele sai a 2 polegadas do lado ali Bem curtinho ali O resto é tudo original Os cabos pra trás lá, tem silencioso lá Então abre e fecha Aí é pra quem Quer ter uma camisa bruta aí, ó 3.2 aí, ó A ranjinha ficou muito boa Depois vocês dão um comentário aí Sobre o cantado Essa tá com o difusor Bele? Um abraço pra galera Tudo de bom Vai vendo